É o canal Clube Rádio News e vamos falar do Banco Itaú e do Banco Bradesco Se eles são mãezonas ou não Para aqueles que ficou devendo esses dois bancos Mas quer pagar para voltar a ter crédito Vamos falar sobre esse assunto Só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível se inscreva no canal Clica no sininho para receber o novo vídeo E também deixa o seu like se você gostar desse conteúdo Fala também o seu comentário Se tiver dúvida sobre a sua pergunta E vamos então falar sobre este assunto Bom galera é o seguinte Infelizmente algumas pessoas ficam devendo Deixam de pagar Mas dívidas Vamos falar aqui sobre créditos Não sobre financiamento Financiamento de imóveis ou de automóveis Porque já é uma outra categoria Porque aí existe buscas e apreensão Vamos falar apenas de crédito Que engroba cartões de crédito Empréstimo pessoal e cheque especial Nesses dois bancos Tanto o Itaú quanto o Bradesco Eles são mãe Serão mãe novamente Mãezona Mãezona Essa pessoa pagar a dívida Bom Então tem categoria de dívida caducada E tem categoria de dívida não caducada Dívidas caducadas Aquelas que não ficam mais públicas Depois de 5 anos No entanto Você ficou devendo Aquela instituição Não vai voltar a te dar crédito Sim outras Mas naquela não E é o seguinte A dívida não caducada É aquelas que não chegou 5 anos Mas todas são dívida Dívida é dívida Não importa o quanto tempo Que deixou passar São dívida E aí se você pagar Volta a ter crédito Os dois bancos Não cobram por si mesmo As dívidas Eles colocam em empresas Especializadas de cobrança O Itaú É a recovery E o Bradesco São vários É o Itaú Geralmente Fica para a recovery Porque a recovery Pertence 100% Do Itaú Mas também Não significa que outras Empresas de cobrança Possam pegar Essa sessão De cobrança Já o Bradesco Fica ali Separado Em várias outras Ok Bom Passou um tempo Passou em torno De 60 dias Eles mandam para lá Mas antes disso Continua sendo No próprio banco Mas vamos lá Você realmente A pessoa ficou devendo Mas quis pagar E vai pagar Vai voltar a ter crédito E é o seguinte É pagar com desconto Ou com não desconto Entrar em acordo E enquanto estiver pagando Volta a ter crédito Galera é o seguinte Primeiramente Que ainda assim Que você faz um acordo Que é parcelado O seu nome Sai Se não tiver caducada Sai do Serasa Que saiu lá do Serasa Lá no SR Vai estar lá Que está sendo Sendo parcelado Ok Lá no SR É diferente Mas nos Virões de crédito Serasa Tem o Boa Vista Tem o SPC Ele sai Sai totalmente Mas na instituição Você poderá Ainda não ter o crédito Porque você está pagando Ali parcelado Vamos esperar Acabar As parcelas Mas aí vamos lá Você pagou a vista Teve um desconto Você pagou a vista Ou não teve desconto Foi um valor legal Você tem o dinheiro E quis pagar a vista E ficou livre Vai voltar a ter crédito Elas vão ser mãezonas Tanto o Itaú Quanto o Bradesco Bom A resposta é sim O Itaú é uma mãezona E o Bradesco também É uma mãezona Os dois são mamães Bom De bom mesmo De coração Que volta a dar crédito Aos seus clientes Infelizmente Ficou inadimplência Isso tem um tempo? Sim Isso poderá ser Desde quando você pagou Que você já saiu ali Do sistema Até um ano Então poderá ter Esse tempo Para que você Volta a ter crédito De novo Estou dizendo aqui Crédito de cartões De crédito Empréstimo pessoal E também De cheque especial Como eu disse lá No início do vídeo Não posso englobar aqui É financiamento De imóveis E financiamento De automóveis Porque isso aí Tem buscas E apreensão Seja uma outra Categoria Mas se você ficou Devendo Pagou No cartão de crédito Ou no cheque especial Ou no empréstimo pessoal Pagou Com desconto Ou não com desconto Com parcelado Ou não parcelado Acabou de quitar a dívida Elas voltam a te dar crédito Sim Tanto o Itaú Quanto o Bradesco Elas são Mãezonas Mesmo Mãezonas amorosas Ok E aí isso pode levar Um tempo Determinado Porque seus cores Subir E aí você É necessário Ser cliente Novamente Tipo Correntista Não necessariamente Porque os bancos Todos os dois Têm cartões De crédito Sem ser Correntista É só você Então ir pedindo Os cartões Claro Sua escola Poderá baixar Mas é só você Pedindo os cartões Chega uma hora Você vai chegar E ser ali Aprovado Ok Isso pode levar Um tempo No Bradesco É em cada Trinta dias Você pode pedir De novo E no Itaú É cada Cento e oitenta dias Por que cada Cento e oitenta dias Porque ficar seis meses Sendo analisado O seu cartão No Itaú No Bradesco Não Se você recebeu Uma negativa Negativa Foi E aí Depois de trinta dias Você pode pedir De novo Isso poderá baixar O teu score Agora se você for Correntista Fica mais fácil Fica mais fácil Porque aí o teu score Vai subindo Internamente Porque você é correntista Vai usando Aquela conta Para pagar vários tipos De boletos Ali dentro Fazer investimento Etc Coisa e tal E aí você vai tendo Daqui a pouco O seu crédito Volta Em forma de cheque especial Em forma de impresso pessoal Ou de cartão De crédito É só você Aguardar Aquelas São mães Amorosas Tanto o Itaú Quanto o Bradesco Valeu galera Espero ter dado vocês O bom mesmo É não ficar aí na de frente Mas infelizmente Se ficar Você pagando Eles Com desconto Ou não desconto Ou parcelado Ou não parcelado Com as empresas Já de cobrança Ou não Você vai voltar De crédito Valeu galera